Ihaaa! Tá sabendo não? Ah, então vou te contar... Dia vinte e nove agora... É, a última sexta-feira, dia vinte e nove. Então vai rolar a segunda chance que vocês verem a live de Samara Caçada de Madireira. Ah, moleque! Eu... Olá, papai! Hahaha! Vem, dia vinte e nove. Espalha, dia vinte e nove! A segunda edição Da live de São Maranhão Calçada Valeu pelo Face E pelo Youtube Valeu galera Vambora, vambora, vambora Sai correndo, contando